E aí galera, gamer do bem, do site meu PS4, tá bem ligado aqui no meu canal no YouTube, beleza galera, aqui quem fala é o Alberto trazendo mais um vídeo, e nesse vídeo vocês estão vendo aqui ó, Drive Club, eu testei o jogo aí depois do patch, eu trouxe um vídeo ontem falando sobre um patch que iria sair hoje, dia 8 né, e esse patch iria adicionar aí, tanto as mudanças climáticas pro jogo, mas também iria corrigir alguns bugs e liberar ali os eventos e coisas públicas que eles tinham meio que fazer, meio que fechado né, pra o servidor meio que ficar livre né, e o que aconteceu, eu baixei aí o patch, joguei, vocês estão vendo imagens aí, eu joguei na chuva né, eu coloquei o coisa climática ali pra ficar tempestade, tempestuoso na verdade, e coloquei também pra que ele ficasse dinâmico né, e é bem bacana tá, é realmente muito legal, os pingos de água ali no carro, quando você pega a velocidade ele começa a subir, quando você tá fazendo a curva, se tem um pingo ele começa a ir pro lado, e quando você começa a ir de frente, aquele pingo que tava indo pro lado ele para e começa a subir de novo, então ficou realmente muito bonito, além da iluminação na água batendo né, o carro limpando o para-brisa, tudo isso tá muito bonito, a água também em cima do carro né, fica os pingos, você consegue ver os pingos passando, e quando você tá parado você vê os pingos de água ali também, e não é uma textura molhada né, realmente cada pingo de água tem uma reação, é, se você ficar parado ali, o pingo de água vai tá parado, se você começa a andar com o carro, os pingos começam a se separar, ou dependendo do vento eles começam a ir pro lado errado, enfim, ficou realmente muito bonito, tá muito lindo isso, só que é muito chato a gente ver isso vindo pro update, não vindo no jogo completo, porque você acaba pagando pro jogo e ele basicamente não tá completo né, é como se ele estivesse em fase alfa aí, e depois eles vão lançar o resto do jogo né, porque é como se você tivesse por exemplo um Need for Speed, ou até mesmo um COD, só que aí o COD ele vem e não tem arma nenhuma, aí as armas aqui vocês vão ter que ficar brigando com faca tá, depois a gente lança as armas porque a gente não terminou, então mente uma coisa Need for Speed né, o jogo vai ter neon, vai ter pintura, vai ter chuva, só que isso não vai vir agora, vai vir pro DLC porque a gente não finalizou o jogo, então é muito chato isso cara, realmente, o Drive Club eu achei um jogo bacana, mas isso realmente por parte da Evolution Studio eu achei uma sacanagem, e espero que outras produtores não façam isso tá, porque se vai ter alguma coisa no jogo cara, lança no jogo completo, adia o jogo pra que o jogo saia tudo bonitinho, e não só isso né, a questão também do servidor do jogo, do Drive Club, que tá com um problema, se você entrar agora, vocês estão vendo a imagem aí, eu tentei entrar numa partida né, ficou ali um bom tempo no lobby, demorou acho que uns 3 minutos no lobby ali, conectando os jogadores, e depois deu falha, caiu, ou seja, a mesma coisa de antes cara, o jogo tá a mesma coisa de antes, a mesma coisa de quando ele lançou, parece que nada foi feito, eu sei que eles estão trabalhando, sei que é uma coisa difícil de corrigir, negócio de servidor né, mas cara, sinceramente, a Evolution Studio lançou um jogo que não foi completo, porque ela lançou um patch agora pra colocar coisas que não estavam no jogo, mas que teriam no jogo, ela anunciou mudança climática, mas não tava no jogo completo, ela lançou agora, os servidores do jogo não tão funcionando direito, a partida cai, eu não consegui jogar cara, depois desse que vocês viram, eu tentei mais umas 3 vezes e dava queda de novo, teve uma até que entrou, apareceu o mapa de cima assim, só que já não tava mais gravando e também ela caiu né, quando apareceu de cima assim, demorou um pouco, a imagem congelou e caiu o servidor de novo, então tá a mesma coisa, tá muito chato isso, infelizmente o Drive Club tem esses problemas, a versão PS Plus do jogo, ninguém sabe quando é que vai ser liberada, só sei que em 2014 não vai sair mais, mas não tem uma data pra 2015 né, então realmente é uma coisa bem chata, e resta a gente aguardar realmente né, vamos ver aí o que a Evolution Studio vai fazer, mas daqui até lá eu vou desinstalar o jogo de novo do meu console né, porque eu não vou estar jogando um jogo que eu quero jogar um multiplayer, que foi a parte que eu mais gostei né, quando eu consegui jogar as partidas era muito divertido, e eu não posso jogar direito né, então eu vou escolher ele de novo do console e sei lá, daqui a um ano, dois anos, não sei quando a Evolution Studio vai arrumar todos os problemas de jogo, de servidor, mas quando ele estiver funcionando 100%, aí sim, talvez eu volto a jogar né, porque quem sabe daqui pra lá não saia outro jogo de corrida e eu acabe deixando o Drive Club de lado né, infelizmente uma triste notícia aí, mas como prometido aí, eu testei o jogo e também testei o servidor do jogo, então tá aí o resultado final depois desse patch aí, nada foi melhorado em questão do servidor, mas foi adicionado esse clima aí, mudança climática pro jogo, enfim, bom é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo se você ainda joga Drive Club, se você pretende jogar depois desses problemas, eu recomendo que você não pegue porque o jogo não tá funcionando, se você joga, se você deixou de jogar, comenta aqui que vai ser bem interessante a gente ver, bom é isso galera, fica com Deus, até o próximo vídeo, um abraço, fui!